Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Vocês pediram tanto, mas vocês falaram tanto, mandaram tanta mensagem lá no Instagram do NetShow Toda hora que eu abro a DM, né, a mensagem Faz .1, .4, faz .1, .4, faz .1, .4 Então você já sabe, né, quando entra essa musiquinha Música É porque o pau já quebrou e tem um tanto de notícia ruim vindo a cavalo, né? Porque notícia ruim vai juntando, vai chegando Então hoje a gente vai lembrar de algumas notícias que traumatizaram a sua vida E que você lembra assim, nossa senhora, pode ter o tempo que foi Bom, o primeiro plantão que a gente vai falar hoje começa lá em 1980 Mas não é um plantão que traumatizou o pessoal Muito pelo contrário, né? É um plantão que todo mundo ficou doido, querendo saber o que ia acontecer Mas é uma história que vai acabar num plantão muito traumático E eu acho que convém da gente contar Se você não era jovenzinho lá nos anos 80 Você não deve saber da febre que tomou o Brasil Quando o Papa João Paulo II anunciou que vinha pro Brasil Hoje em dia você pode pensar assim Ah, mas isso aí é o meu Papa pro Brasil? O Papa aí tá toda a mão, tá aí Mas meu filho, essa foi a primeira vez que um Papa pisou no Brasil O povo ficou maluco O Papa João Paulo II era o primeiro Papa que não era italiano 500 anos antes daquela época É muito tempo E ele desembarcou aqui no Brasil em 1980 E foi recebido pelo presidente Figueiredo João Paulo II viajou de Roma ao Brasil Acompanhado de jornalistas do mundo inteiro O Brasil pela primeira vez recebe a visita de um Papa E se entusiasma Mas você não tem noção do alvoroço que esse Papa fez aqui no Brasil Por exemplo, o primeiro lugar que ele foi em Brasília E começou a desfilar em carro aberto Aquele Papa móvel, né, vamos dizer assim Foi uma missa pra 700 mil pessoas Mas na terra do Flamengo, lá no Rio de Janeiro Foi uma missa pra 2 milhões de pessoas O povo foi a loucura E o Papa passou por 13 cidades em 12 dias, né E foi pro Rio de Janeiro Foi pra São Paulo Porto Alegre Curitiba Manaus Recife Salvador Foi pra tudo quanto é lado E ele até chegou aqui em Belo Horizonte E era um Papa que era conhecido por ser muito amável com as crianças, né Que as crianças iam ao encontro dele Passavam por debaixo de cerco Pra entregar presente E ele recebia todo mundo bem Tanto é que aqui em Belo Horizonte A praça que ele rezou a missa dele Ficou conhecida como a Praça do Papa, né Que fica lá no bairro Mangabeiras E nessa época o Papa era considerado a pessoa mais famosa viva, né A pessoa que tinha a maior influência A toa que os engenheiros do Havaí cantaram Que o Papa é pop Mas nessa letra também tinha que o Papa tomou um tiraquema-roupa Isso realmente aconteceu Que é um outro plantão Um ano depois, em 13 de maio de 1981 O Papa sofreu um atentado Enquanto ele tava lá em Roma Fazendo aquela aparição pro público Ele tinha acabado de pegar uma criança no colo E quando ele deixou essa criança com o pai Aparecia uma pessoa no meio do nada E deu três tiros no Papa, né Um acertou na mão, um no braço E o outro acertou no abdômen dele Então a partir daí tiveram algumas complicações Com a saúde do João Paulo II Que era considerado um Papa que era mais vigoroso, né Ele subiu o morro aqui no Brasil A rádio do Vaticano anunciou agora à noite Que o Papa João Paulo II Foi operado durante mais de quatro horas Só que depois disso A saúde do Papa nunca mais foi a mesma, né Mas apesar disso Ele viveu vários anos à frente da Igreja Católica Mas só que quando a nossa história chega a 2005 Vem o plantão traumático Dia 2 de abril de 2005 O Vaticano acaba de confirmar A morte do Papa João Paulo II Ele morreu por causa de uma infecção urinária, né Que se tornou uma infecção generalizada Ele tinha tentado tratar isso umas duas vezes Foi pro hospital, ficou internado Mas dessa vez ele não quis saber disso Acho que ele já estava esperando a hora Mas o que o mundo chorou com a morte do Papa Mais de três milhões de pessoas participaram do cortejo Do funeral do Papa João Paulo II, né E depois começou aquele processo de escolher o novo Papa Que tinha fumacinha branca, fumacinha preta E no final das contas o novo Papa era o Beto XVI Que inclusive iniciou o processo Pra que o João Paulo II virasse santo Mas pra começar a contar a história do próximo plantão A gente tem que voltar bastante no templo, né Em 1945 Essa história vai culminar num plantão da Globo Muito famoso que você deve lembrar bem Em 1945 tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial E vamos dizer que o ator principal da Segunda Guerra Mundial Era a Alemanha, né E quando a Alemanha foi derrotada Os países que ganharam falaram assim Beleza, a gente ganhou, o que nós vamos fazer? Vão dividir a Alemanha em quatro pedaços Cada um fica com um Que era a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética Só que apesar deles serem aliados na guerra Não eram muito alinhados na ideologia Por quê? A União Soviética era comunista Então eles dividiram da seguinte forma Três desses pedaços eram capitalistas E um pedaço grande, bem grande, era comunista Só que a cidade principal, que é Berlim Ficava longe disso Mas mesmo assim eles fizeram uma divisão Eles dividiram metade de Berlim pra cada lado, né A Berlim Ocidental era capitalista E a Berlim Oriental era comunista Só que isso tá com cara de dar certo? Não tá com cara de dar certo, né Porque você tá dividido ali a cidade metade, metade, tudo pertinho Dois regimes completamente diferentes E não realmente não deu muito certo Teve crise com o tanque Teve crise diplomática, né Só que o pessoal começou a se mover falando assim Hum, a gente podia Sei lá, né Começar a separar Porque o pessoal tá tudo indo pro lado ocidental Porque tá chegando uns produtos novos, né Dizem que a vida é um pouco melhor de lá E o pessoal foi saindo da Berlim Oriental E indo pra ocidental Aí meu filho Stalin falou assim Hum, hum, hum Esse negócio não vai dar certo não Vamos fazer o seguinte Lá em 1961 Eles começaram a tramar um plano Pra o pessoal não passar de um lado pro outro O que eles pensaram? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode pôr um desconto ali No posto de gasolina? Às vezes as pessoas vão gostar Não vão embora? Talvez uma promoção, sei lá Uma embalagem dos sucrilhos? Ah, a gente podia fazer um muro, né Que as pessoas não pulassem pro outro lado Não passassem de uma Podia controlar essa saída Claro que era a ideia que eles tinham na cabeça Mas não foi o que eles contaram, né Mas só que a partir da década de 60 Eles começaram a construir essas barreiras, né E elas foram ficando cada vez mais sofisticadas Se é que a gente pode dizer assim Elas começaram com uns tapume Depois uns araminfapado Aí puseram um campo entre um e outro Subiram um muro de arrimo E meu filho foi passando o tempo Eles muraram a Alemanha Oriental Toda Toda Ficou tudo um muro E não é tipo assim Foi um muro, mas você pode ir qualquer hora Eles não deixavam ninguém sair Porque eles queriam que o regime ficasse forte Então se você tinha um parente do outro lado do muro Você ficava sem ver ele, ó E não tá nem aí Muita gente tentava fugir Muita gente morreu nesse processo, né Porque eles colocaram lá ao longo do tempo Mina, terrestre, cachorro Colocaram tanto de coisa Dizem que mais ou menos 130 pessoas morriam a cada ano tentando pular o muro, né E isso foram os números que eles não divulgavam Só que aí trocavam os presidentes O pessoal começava a conversar Não dava nada, né Até que o Stalin saiu do poder na União Soviética E entrou um carinho que se chamava Mikhail Gorbachev, né E só que ele não tava muito afim de apoiar essa Alemanha Falando assim Ah, sei, entendi, né A gente tem que proteger Não, mas não tô querendo muito dar apoio, não E esse ano era 1989 E a coisa foi meio enfraquecendo, enfraquecendo Tinha uma resistência da Alemanha Oriental Que tinha uns generais lá Um pessoal que não queria que isso acontecesse, né Mas acabou que o negócio liberou geral Isso aconteceu depois de uma entrevista De um representante do governo Falando que as pessoas poderiam passar De um lado pro outro Um jornalista foi lá e perguntou Mas e quando que isso vai acontecer? Aí ele falou assim Você quer saber quando isso vai acontecer? Vai acontecer agora E meu filho, depois de 28 anos De muro Todo mundo saiu correndo Foi uma loucura danada E foi aí que começou a queda Do muro de Berlim Você lembra? As duas Alemanhas festejam O fim do muro da vergonha Soldados da Alemanha Oriental Começam a derrubar uma parte Do muro de Berlim Um dia depois da abertura De todas as fronteiras do país E o muro que durou 28 anos Caiu assim, rapidão O pessoal começou a depredar A pular no muro Ficou uma cena icônica, né Uma cena que ficou pra história E inclusive virou tema De até disco de rock progressivo O Pink Floyd, The Wall Você deve lembrar bastante Mas em 1994 Também teve um plantão Que arrupiou todo mundo Nossa senhora Na verdade não é que foi uma coisa ruim Mas é que o pessoal já tava tão escaldado Que eu entendo quem ficou Com o pé atrás nessa época Bom, você deve lembrar Que o final da década de 80 E o início da década de 90 Começou com uma inflação galopante Pensa só Se você viu um negócio na televisão Queria comprar uma televisão Aí você viu o preço era tal Era 100 moedas da época Aí você tirava o dinheiro do banco Se você demorasse uns dois dias pra ir lá O preço já tinha subido muito Então o seu dinheiro Não valia tanta coisa assim Só que você deve lembrar que nessa época O presidente era o Collor Que veio com o plano Collor Que ia resolver os negócios Só que o negócio não resolveu nada E o vice dele era o Itamar Franco E ele que subiu ao poder Só que o Itamar Franco Pegou um belo pepino na mão Então ele resolveu reunir Os melhores economistas Tudo que tinha Pra poder resolver isso E ele acabou dando plenos poderes De resolver isso Ao Fernando Henrique Cardoso Que era o ministro da fazenda E o plantão da Globo entrou Pra anunciar o plano FHC Você lembra? O ministro Fernando Henrique Cardoso Anunciou as três etapas do plano econômico Tudo começa com o ajuste fiscal Então, esse plano FHC Que algum tempo depois ia ser conhecido Como o plano real Tinha algumas medidas Pra tentar equilibrar a economia do país Por exemplo, uma delas é fazer um corte Nos gastos públicos E em um ano eles conseguiram economizar 25 bilhões de dólares Outra coisa que ele fez E o pessoal ficou com muito pé atrás Foi privatizar algumas estatais O que é privatizar? Vamos dizer, a empresa é gerida pelo governo Então ele vende essas empresas Pra que outras pessoas cuidem disso Então isso aliviou bem a folha de gastos Ali do governo E depois ele introduziu um negócio Que chamava URV Que era Unidade Real de Valor Pra que seria uma taxa Que ia fazer o pessoal Mudar o preço das coisas De acordo com uma taxa fixa Entendeu? E mais pra frente Essa Unidade Real de Valor Virou o Real Que é a nossa moeda Que a gente tem até hoje Então a inflação de 42% Ao mês Virou 7% E mais foi um negócio Que deu medo pra mudar Meu filho Porque mais um plano com burros na água Não ia ser bom Mas agora A gente vai pra 2007 Quando teve um dos maiores acidentes Da aviação brasileira Que foi o voo da TAM 3054 Você lembra? Pelo horário de Brasília São 7 e 7 da noite O hangar da TAM No aeroporto de Congonhas Em São Paulo Está pegando fogo Você tem aí as imagens As primeiras informações São de que este incêndio Teria começado Num avião da companhia Que estava dentro do hangar Esse voo 3054 Estava vindo do Rio Grande do Sul E por volta de 7 horas da noite Ele ia aterrissar em Congonhas Que fica no centro de São Paulo Só que todo mundo sabe Inclusive se você já voou Eu também sei disso Congonhas tem uma fama De ser um aeroporto Difícil de pousar e de decolar Por quê? Ele é bem no meio da cidade Então tem prédio Pra tudo quanto é lado E lá Tem uma pista Que é conhecida como A35L Que é uma pista Muito escorregadia Que tem um certo problema Porque até a pista É muito curta Então o pessoal Que vem embalado Descendo de avião Tem um problema Pra frear Tem que ser um Piloto habilidoso E tudo mais Mas nesse dia Esse voo 3054 Não conseguiu parar Saiu da pista Pulou a avenida Washington Lewis E bateu no prédio da TAM Foi horrível Deixou quase 200 passageiros Mó Se tinha pessoa No posto de gasolina Que estava do lado também Todo mundo morreu Foi muito triste Mas quando aconteceu Um acidente desse porte O pessoal tem que investigar Quais são as causas Até pra tentar evitar Um possível novo acidente Às vezes aprender Alguma coisa com isso E aí a Polícia Federal Começou a investigar A partir de 2007 E quais foram as conclusões Que eles chegaram O avião tinha um problema mecânico Que era um reversor Que não estava funcionando O que é um reversor Quando o avião está aterrissando Ele está muito rápido Quando você ativa o reversor Normalmente ele faz Uma força contrária Que faz o avião frear Entendeu? Só que Ele só estava com Um desses reversores funcionando E apesar de parecer Uma coisa muito ruim Dá pra parar o avião Com um reversor só funcionando Só que Nesse dia Estava chovendo em São Paulo A pista estava escorregadia E o piloto ficou um pouco Preocupado Com o que podia acontecer Ele sabia da fama Do aeroporto E quando eles desceram Eles viram que Esse avião Ele na verdade Ao invés de frear Ele estava acelerando E ele estava pendendo Assim para a esquerda E ninguém sabia o porquê Sabe qual foi a conclusão Que eles chegaram? Que esse piloto Estava fazendo um procedimento Que já tinha caído em desuso Que era um procedimento antigo Para fazer o avião Parar mais rápido Só que Ao invés dele puxar As duas manetes Em colocar no idol Que eles falam Que é como se fosse O ponto morto Vamos pensar num carro E colocar só o reversor Que ele queria fazer funcionar Ele esqueceu um deles No máximo Então esse avião Estava acelerando Então um motor Estava pondo para trás O outro para frente O que fez com que esse avião Desse uma virada E batesse no prédio da TAM Foi um acidente horrível Mas pelo menos fez com que Os manuais fossem mudados Para que isso nunca mais acontecesse Mas agora a gente vai para 2008 Quando teve um dos casos Mais mal resolvidos Mais mal explicados E vamos dizer Mais brutais Que a gente já teve aqui no Brasil Que foi o caso Nardone Você lembra? O juiz Maurício Foster Está começando neste momento No Fórum de Santana e São Paulo A leitura da sentença Diana Carolina Jatobai Alexandre Nardone Eles são acusados De matar a menina Isabela Nardone Há dois anos Então esse caso Já teve vários plantões Porque toda hora que acontecia Alguma reviravolta no caso Porque foi uma investigação Muito longa E entrava o plantão Para falar sobre isso Inclusive até no meio do futebol Olha só Nós vamos agora Ao plantão Do Jornal da Globo Caso Isabela Nardone Em São Paulo As informações de William Wack A gente que você vê ao vivo agora São de Guarulhos E você vê agora Encoberta por alguns policiais Um pouco à esquerda No seu vídeo Com uma blusa De tom levemente vermelho Talvez você consiga ver agora Ana Carolina Jatobai Em 2008 Uma menina que se chamava Isabela Nardone Foi encontrada morta Lá no prédio que ela morava E aparentemente Ela teria sido jogada da janela Só que Algumas coisas Não encaixavam nesse caso Porque segundo o pai dela Tinha tido um assalto No apartamento Em que eles moravam E esse assaltante Teria jogado A Isabela da janela Mas ficou uma história Meio mal contada E a polícia Começou a investigar A história foi ficando Meio sem pena em cabeça E algumas coisas Ficaram sem explicação Por exemplo Diz o pai da menina Que ele levou Essa menina Para cima Da garagem Só que esse carro Já tinha sinais de sangue E essa menina Também tinha umas marcas No pescoço Como se fosse de estrangulamento Então a conclusão Que a polícia chegou Depois da investigação Foi que O casal Nardone Tinha brigado Por ciúmes E que a esposa Do Nardone Tinha matado A Isabela Estrangulada E para fazer parecer Que foi um assalto Eles jogaram ela Já morta Do sexto andar Mas esse foi um crime Que comoveu o Brasil Isso foi falado Para todo lugar Da mídia E no final das contas A esposa Do Nardone Foi condenada A 26 anos de prisão E o Nardone A 30 Mas esse foi um plantão Que é difícil de esquecer Porque foi muito traumatizante Mesmo Bom meu amigo Se você quer uma parte 5 Desse vídeo Sei lá Tem muito mais trauma Deixe seu like aqui embaixo Que você me ajuda demais Bom eu vou ficando por aqui Mas na próxima quarta-feira Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Para vocês Então Adeus